Eu vou cair. Alguém me dá um empurrão. Alguém me dá um empurrão. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. O próximo vai ser você, tá? Vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho da prima, vem. Eu vou te fazer graça. Tá bom. 30 segundos. Ai, me tira daqui. 30 segundos. Ai, tá doendo aqui. Tá doendo. Tá doendo daqui. Vem aqui. Vem.